E aí, pessoal, eu sou o Renan, e olha só, eu tô aqui no Minecraft para trazer duas novidades bem interessantes. A primeira é sobre o lançamento de uma nova snapshot para o Minecraft, que eu vou mostrar aqui de forma rápida que, por mais que seja novidade, não é tão empolgante assim. Mas calma que eu já vou falar mais sobre esse assunto, porque nesse vídeo eu também vou falar, agora sim, uma novidade realmente muito bacana, que é o Minecraft Preview, que foi liberado para os jogadores que tem a versão Windows, da Bedrock Edition. E como eu jogo aqui na versão de Windows e tem o Bedrock, eu vou tentar baixar aqui e, claro, testar com vocês e conferir o que mudou, beleza? Então fica ligado que esse vídeo tá muito bacana. Ah, e um detalhe, ontem saiu a beta para o Minecraft Bedrock, para quem não assistiu o vídeo, eu recomendo que vocês assistam. O vídeo ficou bem interessante, além de, claro, eu recomendo que também vocês vejam esse outro vídeo, onde eu falei sobre a recompensa do Minecraft Bedrock, que vocês podem resgatar. Recompensa gratuita, onde temos um mapa muito bacana e, além disso, um pacote com novas skins. Aproveita que, por enquanto, está grátis. Mas, bem, vamos agora iniciar. Bom, e é o seguinte, já que na matéria oficial do Minecraft, temos aqui as informações sobre essa versão que foi liberada, que é o Minecraft Snapshot 22W06A. Lembrando que é referente à versão Java Edition. Porém, infelizmente, diferente do que muitos estavam imaginando, que poderia ser alguma novidade para a atualização The Wild Update, não tivemos nenhuma novidade. Eu até estava aguardando algum recurso mais simples, como o bot com baú, ou alguma coisa desse tipo. Porém, vejam que temos aqui uma página com algumas mudanças. Na realidade, são mais mudanças técnicas, que é até difícil para a gente testar e visualizar dentro do jogo. E temos aqui algumas correções de bugs nessa parte aqui de baixo. A página é bem pequena, mostrando que está acontecendo aquilo que eu já falei. E, infelizmente, a Java está ficando para trás. E até aqui, tudo bem. É normal que a Bedrock realmente fique um pouco na frente. Isso aqui é uma coisa que já tinha acontecido antes, só que com a versão Java Edition. Porém, dessa vez, a Java está realmente ficando muito para trás. E, olha, ainda vai demorar. Porque, pelo que eu notei aqui, pelo que eu já vi acompanhando, As novidades de atualização The Wild Update só vão chegar quando a atualização Kevin Cliffs for finalizada. É isso mesmo. O tema do ano passado ainda está sendo corrigido. Ou seja, ainda vamos para o lançamento de uma nova versão, que será a 1.18.2. Dessa forma, essas snapshots ainda vão demorar um pouco Até a gente ter, de fato, alguma novidade para a versão Java. E, enquanto isso, a Bedrock realmente segue na frente. Na realidade, bem na frente. E, quando eu falo isso, não é querendo desmerecer aqui, Ou, quem sabe, aqui fazer um tipo de crítica pesada. Não é nada disso. Eu só estou realmente querendo que os recursos cheguem logo, Porque a gente pode ter algum atraso na versão Java. E, claro, ninguém cria atrasos para não afetar e não causar aquele efeito bola de neve. Deste modo, infelizmente, não tem nenhuma novidade para a gente testar aqui, Referente a novos recursos. Mas, calma. Agora vamos conferir, de fato, uma grande novidade, Que é a versão Minecraft Preview. Vou baixar agora, vou fazer o download do arquivo. E, olha só, espero que dê tudo certo. Vamos lá. E é o seguinte, aqui no Twitter, dessa publicação do Josh, Que, como eu já falei, é o funcionário do Minecraft responsável aos lançamentos, E, mais especificamente, essa versão Minecraft Preview, Ele tenha feito essa publicação, falando o seguinte, Feliz quarta-feira, isso que daqui saiu na quarta-feira. Aí temos aqui o Minecraft Preview, já está disponível no Windows, Para todos os jogadores que possuem a versão Bedrock do Minecraft lá. Você pode instalar visitando o link abaixo, Talvez seja necessário atualizar a página, Uma vez que o botão de instalar apareça. E temos aqui na parte de baixo um link, Inclusive, eu vou deixar esse link aqui na descrição, beleza? Que é como se fosse um caminho para a gente clicar, E ter acesso à versão Minecraft Preview. E, olha só, essa aqui que é a página do link, beleza? Só que tem um detalhe, um aviso bem importante, Inclusive, quem for clicar aqui, Talvez não apareça o nome install, Se você não tiver logado na sua conta. Por isso que, é importante logar aqui na sua conta do Minecraft Bedrock, E depois atualizar a página, Que vai aparecer aqui a opção de instalação. Bom, acabei de fazer o login aqui na página, E já apareceu aqui a opção de instalação e jogar. Então, eu vou clicar, Espero que dê tudo certo, Temos aqui, olha só, uma permissão, Para instalar, deixa eu ver, é, Vou aceitar aqui, Espero que dê certo. Temos aqui carregando a página, Olha só, vou instalar, Lembrando que eu estou fazendo esse procedimento com vocês. Espero que dê realmente tudo certo, Olha só, já está baixando, Então vamos aguardar esse procedimento. E galera, o download já está acontecendo, E ainda está falando aqui, Que o peso da versão é de 82.35 megabytes, E aqui fala que a pré-visualização do Minecraft, Permite experimentar funcionalidades inéditas do Minecraft, Recém lançadas, Da equipe de desenvolvimento, Da Mojang Studios. Vejam que apareceu a opção de jogar, E agora eu vou clicar. Prontinho, está iniciando, E olha só, Vamos ver aqui, Como é que é esse primeiro momento. E galera, Estou aqui já no Minecraft Preview, Só que vou fazer um detalhe, Eu vou aqui trocar de gravador, Porque eu tenho um gravador específico, Para quando eu estou dentro do jogo, Beleza? Então eu vou fazer essa mudança agora, Mas calma, É bem rápido. E prontinho, meus amigos, Mudei aqui o gravador, E vejam que, O que temos aqui logo do início, É o seguinte, Minecraft Preview, Lembrando que antes a tela, Era essa aqui, Da versão beta, Que ainda está funcionando, Porém, Essa versão aqui, Logo mais, Dará espaço para essa outra, Que será a versão definitiva, De modo experimental. Bom, Deixa eu ver aqui o que temos, Temos, olha só, A prévia, Vou criar um novo mundo, A primeiro momento, Tudo igual, Inclusive, Olha só, Já temos aqui aquela opção, Para a gente testar, A nova UI, Que já está funcionando, Pelo que eu estou vendo aqui, No Minecraft Preview, Inclusive, Deixa eu ver aqui, A parte de pacote de recursos, Realmente, Está igual a versão Minecraft beta, Deixa eu voltar, Vou criar um novo mundo, Só para teste, Inclusive, Deixa eu retornar aqui, Rapidinho, Quero ver se já está funcionando, Ou melhor, Se eu consigo retornar, Para o design antigo, Olha só, Vou aqui, Voltei, Realmente, Está funcionando bem, Vou colocar no modo criativo, E apenas criar um mundo de teste, Pelo que eu tinha notado, Algumas pessoas que testaram, No sistema iOS, Tiveram alguns problemas, Mas calma, É normal, Que alguns problemas, Possam acontecer, Até porque o Minecraft Preview, Está sendo algo novo, É algo que ainda está sendo experimental, Mas eu acho que não vai demorar muito, Para a gente aqui, Ter essa versão no lugar da beta, Tenho que falar para vocês, E prontinho, Entrei aqui no Minecraft, Estou aqui mudando os ângulos, E já está funcionando tudo muito bem, Vejam que está realmente de boa, É, Eu acho que não tem nenhum problema, Primeiro momento, Temos aqui os biomas, Temos aqui um bloquinho, Que foi gerado de forma errada, Mas isso aqui é apenas um detalhe, Temos aqui o novo bioma, Da jungle, Que é uma jungle, Que tem um espaçamento maior, Ela não é tão densa, Como aquelas outras, Mas no geral, Parece que está tudo muito bem, De forma rápida, Vou apenas aqui, Olhar as opções, Deixa eu descer rapidinho, É, Parece que está tudo legal, Deixa eu ver aqui, A parte de vídeo, Vou apenas diminuir um pouco, Aqui do alcance, Que está em 32 pedaços, Voltei, É, Está bem legal aqui, Agora vou sair rapidinho, Quero ver se a Marketplace, Já está tendo acesso, Na versão Minecraft Preview, Quero ver se está acontecendo tudo normal, Vou clicar aqui, Deixa eu ver, É pessoal, Está realmente tudo bem, Tudo funcionando, Da melhor forma possível, E é o seguinte, Agora que eu já tenho acesso, Ao Minecraft Preview, Provavelmente, Não será mais necessário, Que eu fique entrando, Nas versões betas, Inclusive, Tem uma grande vantagem, Que eu estava anotando aqui, Que eu já vou poder aproveitar, Em relação ao Minecraft Preview, Que diferencia da versão beta, E vejam do que eu estou falando, Bom, Basicamente, Estou aqui no meu computador, E vejam que, A grande novidade, E a grande vantagem, Na minha opinião, É o seguinte, Agora eu tenho o Minecraft, Normal, Que eu posso clicar para jogar, E tem a versão preview, Antes, O que acontecia, Era o mesmo Minecraft, Para a versão beta, E esse aqui, Daí eu tinha que instalar o jogo, Novamente, Se eu quiser sair de uma beta, Se eu quisesse entrar na beta, Era complicado, Enfim, Era uma coisa realmente, Que dava um certo trabalhinho, Só que agora, Com versões separadas, Vai ficar muito fácil, Porque eu não vou precisar, Mais mexer, Na versão tradicional, Eu terei acesso, Aos recursos experimentais, Apenas acessando, A versão Minecraft Preview, Na boa, Adorei isso aqui, Não estava esperando isso, Para esse ano, Mas foi uma ótima surpresa, E o melhor disso tudo, É que essa facilidade, Vai ajudar demais os jogadores, Muitas pessoas, Não conseguiam entrar no Minecraft beta, Até mesmo, Pela dificuldade, E pessoas que tentaram entrar, Eu vi muitas pessoas comentando, Que, Pelo fato de ser necessário, Desinstalar, Após sair da beta, Muitas pessoas, Acabaram perdendo mundos, Arquivos, Ou seja, Era uma coisa, Realmente, Complicada, E essa mudança, Vai facilitar demais, O lado de nós jogadores, E olha, Fiquei muito feliz, Realmente, Esse projeto do Minecraft Preview, Está caminhando, Muito rápido, E provavelmente, Deve ficar disponível, Logo mais, Para os jogadores, Da versão Android, Que é a versão, Que eu acho, Que deve ser a mais jogada, Do Minecraft, A versão de celular, Beleza? E então bem, Pessoal, Esse que foi o vídeo, E eu espero que vocês tenham gostado, Lembrando que, Se você joga o Minecraft, Na versão de Windows, Eu vou deixar o link, Aqui na descrição, E basta seguir o passo a passo, Para ter acesso, A essa versão, Minecraft Preview, Beleza? Então é isso aí, Pessoal, Se gostou do vídeo, Deixe aquele like, Se não é inscrito no canal, Clique em inscrever-se, E também ative o sininho, Para receber as nossas, Atualizações, Eu vou nessa, Até o próximo vídeo, Falou!